Fala galera, eu estou aqui em um evento aqui no parque Vamos ver o que está acontecendo aqui, vou gravar um pouco para vocês, para vocês conhecerem um pouco de piedade Um pouco do parque ecológico aqui, é nóis, daqui a pouco eu dou umas imagens aí, falou pessoal Música 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 Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Música 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 É isso aí pessoal, e com essa bela imagem, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau Música 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 Música